Boa noite! Começando mais um curso de filosofia, hoje nós vamos falar sobre o medo de ser comum. Por que que a gente tem essa mania de ser campeão em tudo? A síndrome da mesa principal, do melhor lugar na mesa principal, a necessidade que a gente tem de mostrar para as pessoas que nós somos os melhores. Que medo é esse do cotidiano? Que medo é esse dos tempos comuns, dos dias comuns, dos momentos comuns? Que peso a gente coloca sobre a gente mesmo, exigindo que a gente faça coisas extraordinárias? Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa nossa reflexão, porque ela parte de uma filosofia dos cotidianos, das nossas humanidades. E hoje é um dia muito interessante também, o dia da nossa live, dia 21 de junho, é o dia que em 1839 nasceu Machado de Assis, um dos maiores nomes da literatura brasileira e mundial de todos os tempos, o grande Machado de Assis. Hoje também, em 1905, nasceu um pensador, um filósofo, que a gente já falou dele aqui, Jean-Paul Sartre, vamos falar um pouquinho dele hoje, e também Nelson Gonçalves, esse cantor das multidões que eu tive a honra de escrever uma peça sobre ele. Mas vamos falar sobre isso, sobre esse medo, esse medo de ser uma pessoa comum. É interessante que é comum as pessoas falarem que elas querem fazer coisas extraordinárias, elas querem deixar um legado, elas querem mudar o mundo de alguma maneira, né? E todas as vezes que eu me deparo vivendo uma vida comum, talvez a monotonia dessa vida comum, talvez o descaso que eu tenha com os dias comuns, isso faça com que eu não consiga perceber a beleza dos dias comuns. A beleza do ordinário da minha vida. Eu queria pegar duas palavras que pra mim são muito preciosas nessa reflexão do dia comum, da encíclica do Papa, que a gente já teve uma live sobre ela, da Fratelli Tutti, né? Que significa somos todos irmãos, todos irmãos. Duas palavras que ele desenvolve muito na encíclica. Uma é a palavra solidez e a outra é a palavra cuidado. O que que é solidez? Até pra que eu tenha uma compreensão da minha própria existência, da minha própria vida, do meu agir cotidiano, eu preciso de solidez. Nós vivemos numa superficialidade muito grande. As pessoas têm opinião sobre todos os assuntos, falam sobre todas as coisas, são especialistas em todas as coisas e não conhecem nada de coisa nenhuma. Quando o Papa fala da solidez, ele diz um pouco nessa sociedade em que a gente vive, em que a gente é bombardeado de informação de todos os lados, talvez por isso a gente tenha medo de ser comum, porque você segue alguém no Instagram que leva uma vida na babesca, que tem tudo, que sorriu o dia todo, que tem toda a beleza, todo o dinheiro, todas as roupas, toda a comida, tudo que posta é uma perfeição e você olha praquilo lá e você não tem uma vida assim. Você não mora naquela casa, você não pode estar numa piscina naquele dia, você não pode estar numa lancha, você não tá viajando de primeira classe, o outro coloca ali onde ele está, mas é tudo muito superficial, porque isso é uma perfumaria da vida. Isso não é a vida, propriamente dita. A vida é algo muito mais profundo, é muito mais precioso. Então diz o Papa, eu preciso dessa palavra solidez, eu preciso tomar as decisões da minha vida com solidez, senão eu vou fluindo de um lado pro outro, eu vou voando pela opinião de uma pessoa de um lado ou de outro, eu não estou sólido em nenhum lugar, eu não tenho consistência em nada do que eu faço. Há um certo momento da nossa vida que talvez isso seja normal, a passagem da adolescência pra juventude, quando eu não sei que faculdade eu vou fazer, onde eu quero trabalhar, se eu vou dar certo ou não. Eu tenho no meu próprio crescimento humano um desabrochar múltiplo. Mas chega um momento da minha vida em que eu preciso um pouco mais de densidade, de solidez, a partir de um cotidiano que eu percebo de mim mesmo, do que me realize, do que eu sou capaz de melhorar o mundo, e não de poses de fotografia pra agradar as pessoas o tempo todo. Isso não é solidez. Uma vida sem profundidade é uma vida que nunca vai me dar felicidade. Com todo o dinheiro que eu possa ter, com todas as glórias, com todos os aplausos, porque tudo isso é algo que vem e vai. O sucesso que eu estou ganhando hoje, porque eu ganhei um prêmio, ele é bonito, mas ele é efêmero. A glória que eu ganhei hoje, porque eu consegui vencer uma causa jurídica, é bonito, mas é efêmero. A minha solidez é algo muito mais profundo. E aí a segunda palavra, diz o Papa, é o cuidado. Como é que eu consigo cuidar do outro, e ao cuidar do outro, perceber a beleza de ser comum, a beleza dos cotidianos, sem medo, sem medo de ser essa pessoa comum, né? É interessante que quando ele fala do cuidado, ele remete à parábola do bom samaritano, que era um homem comum, que passava por uma estrada, e viu alguém arrebentado, e mudou a vida daquela pessoa por cuidar daquela pessoa. Um homem comum cuidando de uma pessoa comum, num dia comum, e a felicidade estava vivendo entre eles. É no comum que mora a felicidade. Não é que eu não possa sonhar com momentos extraordinários da minha vida. De repente, eu gosto tanto de alguém que eu sonho de encontrar. Isso é extraordinário para mim. Eu sonho tanto em um show de um cantor, de uma peça de teatro, eu sonho tanto em fazer uma viagem, que isso é extraordinário. Eu posso fazer essas coisas. Fazem parte da perfumaria da minha vida, mas a essência da minha vida é um dia comum. É um dia que eu acordo e eu faço o quê? Tomo banho, tomo café, eu tomo café e sinto o cheiro do café, eu percebo o lugar em que eu estou, eu agradeço, eu agradeço a vida que eu levo. ontem eu estava falando com um amigo meu e dizendo assim, olha, eu não tenho o direito de reclamar de nada da vida. Porque Deus me deu tanto, né? Eu conquistei tanto também, porque Deus me deu inteligência para isso, persistência para isso, mas me abençoou para isso. Que mesmo aquelas coisas que me faltam, elas também estão presentes. Ontem foi domingo, e é claro que eu lembro da minha mãe todos os dias, mas ontem eu estava fazendo uma série de coisas, escrevendo, tenho várias palestras de semana, preparando, aí chegou uma hora à tarde, que eu falei assim, nossa, não falei com a minha mãe ainda. E aí me deu uma coisa, não, não dá para eu falar com a minha mãe. E é claro que eu preferiria muito estar perto da minha mãe, que minha mãe estivesse comigo, mas não dá para reclamar da mãe que eu tive, dos dias comuns que eu vivi com ela, dos dias em que eu ficava deitado no colo dela, que ela passava a mão no meu cabelo, que eu contava história, que ela me contava história, são esses dias comuns que alimentam a minha memória de uma saudade linda, e que abastece os dias em que ela não pode mais estar fisicamente, mas que ela está dentro de mim. Esse comum, ele vivifica em mim algo de extraordinário, e esse comum que faz com que eu tenha compreensão do outro, me ajuda, na parábola do bom samaritano, você tem as duas explicações, amar a Deus sobre todas as coisas, e amar ao próximo como a você mesmo. Eu preciso me amar, é fundamental que eu me ame, mas eu preciso me amar não como narciso. Vocês conhecem o mito de narciso? Quero pegar aqui aquela música famosa do Caetano, Sampa, que diz assim, Alguma coisa acontece no meu coração que só quando cruza Ipiranga e Avenida São João, é que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi, da dura poesia concreta de tuas esquinas, da deselegância discreta de tuas meninas, ainda não havia para mim, Rita Lee, a tua mais completa tradução. Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruza Ipiranga e Avenida São João, quando eu te encarei frente a frente, não vi o meu rosto, chamei de mau gosto que vi, de mau gosto, mau gosto, é que narciso acha feio que não é espelho, e a mente apavora o que ainda não é mesmo velho, nada do que não era antes quando não somos mutantes, e foste um difícil começo, afasto que não conheço, e que vem de outro sonho feliz de cidade, aprende depressa a chamar-te de realidade, porque és o avesso do avesso do avesso do avesso, do povo oprimido nas filas, nas vilas favelas, da força da grana que ergue e destrói coisas belas, da feia fumaça que sobe apagando as estrelas, eu vejo surgir teus poetas de campos, espaços, tuas oficinas de florestas, teus deuses da chuva, Panaméricas de Áfricas, utópicas, túmulo do samba, mais possível o novo quilombo de zumbi, e os novos baianos passeiam na tua garoa, e os novos baianos te podem curtir numa boa. Olha Caetano Veloso vendo São Paulo, estranhando São Paulo, se assustando com São Paulo, mas alguma coisa acontecia no coração dele. Vamos pegar essa parte do Narciso. É que Narciso acha feio o que não é espelho. Quando a gente fala do amor próprio, da necessidade de eu gostar de mim mesmo, até para conseguir amar o outro, gostar do outro, não é um amor próprio no sentido narcísico. Narciso se apaixona tanto pela sua própria face e ele vê a face no espelho do lado e que ele morre afogado na sua própria face, porque nada além dele interessava. Quando eu penso nesta beleza dos cotidianos, do ser comum que eu estou dizendo, os comuns precisam me interessar. Uma fila que eu estou, uma conversa, uma avenida, olha a quantidade de elementos cotidianos que fazem essa linda canção, esse lindo poema, a percepção de uma esquina entre duas avenidas. Como é que eu olho os cotidianos e a simplicidade dos cotidianos e me abasteço desses cotidianos? Nós vivemos a um filósofo chamado Bill Shul Han. Ele é um filósofo vivo dos nossos tempos, um sul-coreano que mora na Alemanha e ele tem vários livros que falam um pouco sobre essa coisa do comum e do extraordinário. Tem um livro lindo dele que chama Agonia de Eros, onde ele fala de Narciso, tem um livro que chama Sociedade do Cansaço, um outro que chama Sociedade do Desempenho, mas Bill Shul Han diz que a gente vai se perdendo na vida quando o que vale é só desempenho. Eu fico esperando o desempenho das pessoas, a performance das pessoas, o que elas são capazes de dar, de produzir e o resto eu não dou a menor importância. e a nossa essência não se alimenta disso. A nossa essência precisa de silêncio, precisa de solidão, precisa de comunhão com a gente mesmo, de comunhão com o outro. Olha o medo de ser comum. Olha que bonito que é a palavra comum. Comum, comungar, comunhão. Que medo é esse de ser comum? não, eu queria chegar num carro assim, eu queria ser uma estrela. A visão da Clarice Lispector, Maccabéia, personagem de Clarice Lispector, que sonhava em ser uma estrela, personagem da obra A Hora da Estrela, e ela sonhava em ser uma estrela e morre atropelada por uma Mercedes. E ela só sai no jornal por causa disso, porque ela foi atropelada por uma Mercedes. e na visão de Clarice e Maccabéia estava grávida de um futuro, mas de um futuro que não aconteceu. Agora, se a gente tem medo do comum, a gente precisa pensar por que que nós permitimos que depositassem na nossa cabeça essa competição absurda, essa necessidade de sucesso o tempo todo, de ser o número um, de ser o primeiro. Olha essa frase da Clarice Lispector, sou um monte intransponível no meu próprio caminho. Às vezes, a gente sabota a gente de tal ordem que a gente é incapaz de dar passos bonitos na nossa vida para frente, porque nós criamos montes nos nossos caminhos. E eu fico especulando dentro da minha mente o que que eu teria que ser para fazer sucesso. Nossa, eu estou com 50 anos e eu não fiz sucesso ainda. O que que é fazer sucesso? O que que significa fazer sucesso? Eu não venci nada na vida ainda. O que que é vencer alguma coisa na vida? Eu sou pai, tenho três filhos, isso não é uma vitória? Eu encontrei o amor da minha vida, isso não é uma vitória? Eu trabalho no mesmo lugar há 20 anos, isso não é uma vitória? Eu acordo todos os dias, eu respiro, eu caminho, eu como, isso não é uma vitória? Ser comum, a vitória está no comungar o comum, está na comunhão que eu faço comigo mesmo e com as pessoas que eu tenho o privilégio de conhecer, de conviver no comum da minha vida, no comum, sem projeções, sem absurdos, no comum que está dentro de mim, valorizar esse comum. Olha que linda essa frase do Minha Couto, esse poeta africano genial, esse escritor, para as mulheres especialmente, mas vale para as mulheres e para os homens. Preste atenção nessa frase, foi ao espelho e se fez bonita, foi ao velho baú e se fez vaidosa, foi ao fundo de si e se fez mulher. Não é lindo isso? Foi ao espelho e se fez bonita, foi ao velho baú e se fez vaidosa, foi ao fundo de si e se fez mulher. Aí a gente pega Sátria, aniversário de Sátria, com a sua linda história com a Simone de Beauvoir e Simone dizia que não se nasce mulher, torna-se mulher. É a mesma coisa que diz Minha Couto, foi ao fundo de si e se fez mulher. Se fez mulher com a beleza de ser mulher. Se fez mulher gestadora de ideias, gestadora de sonhos, gestadora de sensibilidades e gestadora de vida. e foi ao fundo de si mesmo e se fez homem, se fez humano, se fez pleno dentro de mim, no comum da minha vida, no ordinário da minha vida. Em qualquer lugar que eu viva, como é bonito isso, eu poder acordar, caminhar, ver pessoas, compreender essa vida que passa, compreender os sofrimentos que vão fazendo parte de mim, contemplar cicatrizes que um dia foram feridas, que doeram muito e que o tempo e a experiência, a maturidade ajudou a passar de ferida para ser uma cicatriz. E hoje é uma parte do que eu sou já, sem dor. Está ali. Se eu tirar a fotografia da minha alma, aparece ali, mas não dói. E só faz parte de mim, do comum da minha vida. É tão bonito quando você convive com pessoas que gostam desse ordinário, que dizem assim, que vontade de tomar um café, que prazer em tomar um café. Você vê os olhos falando daquele prazer simples. Café é algo simples de se fazer. É comum. Quase todo mundo pode tomar café, tem condições de tomar um café. Nossa, esses dias eu comprei um saco de pipoca. Como eu gosto de pipoca. Quando eu falo essas coisas, eu lembro muito do meu pai, que era um homem muito simples e que meu pai tudo estava bom. Minha mãe, que eu amo profundamente que está dentro de mim, minha mãe era mais exigente, com ele mesmo, reclamava, reclamava de mim, enfim. Falava, dona Anice, a senhora vive de lamúrias e queixumes, duas expressões do Guimarães Rosa. Meu pai, não, meu pai, chegava, a gente tinha uma casa em Caragotatuba, na praia, uma casa pequena que cabia a família toda num quarto só. Tinha dois banheiros, um dentro e um fora, uma cozinha meio aberta, assim, um quarto que era os quatro, né, filhos, meu pai, minha mãe, minha tia que ia junto, a Rosa, que era nossa, da família, às vezes ia meu avô, minha avô, todo mundo, um monte de cama num quarto. Às vezes a gente chegava, um cômodo só, chovendo. meu pai, ai que delícia que tá chovendo, a gente vai poder jogar baralho. E minha mãe, né, brincando de reclamadas, não é possível, baralho a gente jogava lá. Mas pra ele, o prazer de estar ali, a felicidade dos cotidianos, ela depende muito mais da gente do que dos cotidianos, da postura que eu tenho diante daquilo que está acontecendo comigo, da memória afetiva, das memórias que eu guardo dentro de mim, dos tempos bonitos que me preencheram e que continuam me preenchendo na idade em que eu tô, do jeito em que eu estou. A crônica que eu escrevi ontem, né, eu vi de um amigo contando uma história de um casal maravilhoso e que os filhos não visitam. E aí eu criei, né, a história e esse meu amigo que visita muito, esse casal, eu dei um jeito na história de dar uma esperança, porque aquele homem que não era visitado pelos filhos, de repente encontrou tanto carinho nas pessoas que trabalhavam com ele que a sua família mudou um pouco de face, de jeito, de rosto, mas se ele não pode ter os filhos, né, o que ele vai fazer? Se eu não posso ter tudo, eu valorizo aquilo que eu posso ter e passo os meus dias, né, valorizando essas coisas. Sabe, minha gente, pegando esse conceito aqui do, né, do comum, a gente deveria perguntar pra gente mesmo o que que no comum, nas minhas ações comuns, elas se relacionam com as outras pessoas e com a capacidade de amar que eu tenho das outras pessoas. Tem um poema lindo aqui do Vinícius de Moraes sobre solidão, que é um tema muito comum nos tempos de hoje, durante essa pandemia, em que as pausas nos atrapalharam a beijar, a abraçar, a visitar, a estar próximo, a estar junto, essa pandemia que fez com que alguns casais se desentendessem, que a solidão aumentasse, mas, diz Vinícius de Moraes, o que que é solidão? A maior solidão é a do ser que não ama, a maior solidão é a dor do ser que se ausenta, que se defende, que se fecha, que se recusa a participar da vida humana. A maior solidão é a do homem encerrado em si mesmo, no absoluto de si mesmo, o que não dá a quem pede o que lhe pode dar de amor, de amizade, de socorro. A maior solidão é isso. A maior solidão é a gente ficar trancado na gente mesmo e a gente não usar as coisas mais bonitas que nós temos, que é a capacidade de amar as pessoas, que é a capacidade de ajudar as pessoas a perceberem quem elas são. É isso aqui. Quando eu poderia dar de mim mesmo e eu não dou. O que não dá a quem pede o que lhe pode dar de amor, de amizade, de socorro. Essa é a grande solidão. E essa solidão de não me relacionar com os outros enfeia os meus dias comuns. E aí eu uso dois subterfúgios para isso. Ou eu uso máscaras ou eu uso armaduras. Qual é a diferença de uma coisa e de outra? Quando eu uso máscaras, eu me escondo dos outros. Quando eu uso máscaras, eu tenho medo que as pessoas saibam quem eu sou. eu dou sorrisos onde eu não gostaria de dar sorrisos. Eu fico bravo onde eu não precisaria ficar bravo. Eu tenho uma postura incorreta com as outras pessoas porque eu estou usando máscara. Eu tenho medo que saibam quem eu sou. Eu tenho medo que saibam das minhas vulnerabilidades. Esse é um outro tema para uma outra live porque é lindo ser vulnerável. É lindo. A vulnerabilidade dá o tom das minhas emoções. Nós somos todos vulneráveis. Olha, eu estou vulnerável aqui. Quando eu faço uma live para vocês, eu posso cometer um erro de português, eu posso cair para trás com a cadeira, eu estou vulnerável. Quando eu falo para alguém, eu estou vulnerável. Quando eu digo para alguém eu te amo, eu estou vulnerável. Porque eu espero talvez que essa pessoa diga eu também te amo. Mas essa pessoa talvez não sinta a mesma coisa que eu sinto. e eu fiquei vulnerável ali naquele momento. Eu senti uma vergonha dentro de mim mesmo. Por que eu disse isso? Eu deveria ter pensado mais. Tudo bem. Eu relatei um pouco do que eu sou. Eu não usei máscaras. Eu fui quem eu sou na sinceridade dos meus cotidianos. Eu contei um pedaço de mim para um amigo meu que me traiu. Tudo bem. Talvez eu aprenda e tome mais cuidado com o próximo amigo ou com quem eu não saiba se é meu amigo ou não ou talvez a minha carência fez com que eu falasse demais. Mas tudo bem. Eu não usei máscaras. Eu consegui ser quem eu sou. E a armadura? A armadura é quando eu me fecho. A armadura é quando eu viro um peso. Ela é pesada para mim e para o outro. A armadura é aquela pessoa que é tão arrogante na relação com as outras. Porque ela tem tanto medo de se revelar que ela precisa sair agredindo. Eu me lembro de um professor que eu tive na faculdade de Direito. Primeira aula. Ele falou eu sou professor de Direito Penal. Eu... Meu nome é fulano de tal. Eu tenho mestrado nisso. Tenho doutorado. Tenho livre docência. Tenho papers em revistas indexadas. Eu tenho só falando dele. O tempo todo. Aí ele falou assim alguém aqui tem mestrado ou doutorado nessa sala? E a gente era aluno começando a faculdade. Evidentemente que não. Entendo. E eu quero dizer às senhoras aos senhores que as perguntas podem ser feitas ao final da aula se perguntas inteligentes existirem. Que geralmente não existem então não perguntem por perguntar. Quero dizer que ninguém vá ao banheiro porque quem não tem controle fisiológico não será um bom profissional. nada de conversas a látere. Não sabia o que era a látere também. E aí você vê assim um peso. O que é isso? Uma armadura. Esse professor é mau? É uma pessoa má? Não. É inseguro. Eu tenho que dizer que eu mando. Eu tenho que dizer que eu sei mais do que você. Eu tenho que humilhar você. Eu tenho que pesar sobre você porque eu sou inseguro. Isso é uma armadura. Eu vou armado. Eu desconfio de quem me trata bem. Eu desconfio de quem me trata com amor. Alguma coisa está querendo senão não faria isso. Por quê? Por que isso? Aquela frase que a gente ouviu tantas vezes do você sabe com quem você está falando para me mostrar numa relação de superioridade em relação a outra pessoa. Isso é uma armadura. Uma armadura feia, uma prepotência, uma arrogância. Isso enfeia os dias comuns. Imagina. O primeiro dia de aula é para você envolver os alunos, para você deixar o aluno apaixonado pela matéria, pelo conteúdo, pelo saber, para você dialogar saber com sabor, mostrar que o saber é saboroso e não ir com peso nas pessoas. Eu preciso de paciência para gostar dos dias comuns. e eu preciso de compreensão dos ciclos, do acordar, do permitir que o dia vá passando, do sentar-se à mesa, do se alimentar, do caminhar, do trabalhar, do ler, do rezar, de tudo que eu faço, do tomar banho, olha a água batendo no meu corpo, me ajudando a cuidar de mim, de quem eu sou, o prazer dos encontros, de um filme que eu vou ver com alguém, é um dia comum que eu veja um filme, é num dia comum que eu vou jantar, que eu faço uma salada, que eu como arroz, feijão, ovo, couve, é num dia comum que eu mastigo, é num dia comum que eu como um pedaço de doce, é num dia comum que eu visito alguém, é num dia comum que eu abro um álbum antigo de fotografias, hoje quase não tem, eu tenho ainda, a gente fica olhando no celular, nas fotos que a gente teve, mas num dia comum, é num dia comum em que eu reflito sobre as coisas que que são demais, os exageros fazem mal para os dias comuns, comer o dia inteiro faz mal, usar o celular o dia inteiro faz mal, mandar mensagem o dia inteiro faz mal, qualquer coisa que eu faço o dia inteiro faz mal, quando eu consigo dividir os meus dias em coisas que me, que são essenciais para aquilo que eu tenho que produzir, em coisas que me fazem brincar, que me fazem sorrir, Nietzsche dizia que a gente tem duas caixas, uma caixa de ferramenta e uma caixa de brinquedos, a caixa de ferramentas é aquela caixa em que eu uso para fazer o dia acontecer, eu tenho que cozinhar, eu tenho as ferramentas para cozinhar, tem a panela, tem fogo, tem o que será colocado, o óleo que será colocado ali, o arroz que eu limpei, que são ferramentas, eu sou médico, eu tenho ferramentas para isso, eu sou motorista, eu tenho as ferramentas de direção, mas eu tenho uma caixa de brinquedos, o que é essa caixa de brinquedos? É um pôr do sol, é um beijo na boca, é um poema, é uma canção, sou eu sentado assim ouvindo o Caetano cantando sampa e me permitindo uma emoção diante de uma música, caixa de brinquedos, eu olhar para a pessoa que está comigo há anos e saber o quanto de amor há entre nós e não o contrário, e não imaginar que eu poderia estar com outra pessoa, que é o fato de eu estar com alguém significa que eu renunciei às outras pessoas, por quê? Por que eu não valorizo o que eu tenho? Quem tem cachorro, o prazer, hoje quando eu caminhei com os três cachorros, com o Tales, com a Princesa e com a Serena, o prazer que é isso, de brincar com eles, de sentar, de ver, do acordar deles, da festa que eles fazem, um cachorro faz tanta festa para a gente, por que eu não posso fazer festa para mim mesmo? Por que eu não posso fazer festa para as pessoas com as quais eu convivo? Às vezes eu chego perto de alguma pessoa e chego pesado e sou um peso para aquelas pessoas? Bom humor é uma qualidade fantástica, né? Eu estou pensando nos pesos, nos traumas, nas vergonhas que a gente passa. Eu me lembrei de uma história que eu já contei algumas vezes em palestra, mas quando eu fui aluno de escola pública em Cachoeira Paulista e depois eu fui estudar num colégio chamado Colégio São Joaquim, que era um colégio de padres em Lorena e era mês de agosto, né? No quinto ano que eu passei para esse colégio de padres e no meio do ano, então tinha uma coisa, né? Os salesianos têm uma oração para começar as aulas que chamava Bom Dia e aí fizeram oração e tal e depois tinham algumas informações e um padre falou assim, olha, eu vou fazer uma pergunta, quem souber a resposta levanta a mão, vem aqui e vai ganhar um prêmio e aí a pergunta era agosto é mês de que? E eu levantei a mão na hora e aí o padre mandou eu subir lá, um tabladozinho assim, os alunos todos em fila e tal e ele falou assim, como é que você chama? foi Gabriel, Gabriel, agosto é mês de que? Eu falei, cachorro louco. Ele, do que? Cachorro louco e todo mundo riu, ele mandou para a sala dele. Eu falei assim, vai me dar o prêmio, né? E aí eu cheguei e sentei lá na sala dele e ele entrou e falou assim, repete o que você falou. Eu falei, agosto é mês de cachorro louco, padre, você está suspenso uma semana, aliás, você só volta aqui com a sua mãe. E eu fui para casa sem saber o que eu tinha feito e arrasado assim para casa, né? Aí contei para minha mãe e minha mãe falou, isso é, mas o que aconteceu? Eu falei, se ela vai ter que ir lá, senão eu não posso nem assistir aula. Aí minha mãe foi no dia seguinte, aí o padre vira e falou assim, não é possível, dona Anícia, esse seu filho começando aqui, meus irmãos tinham estudado lá, meus mais velhos, então ele conhecia minha mãe, né? Mas o que ele fez? Eu no meio da escola inteira no pátio, eu pergunto, agosto é mês de quê? E sabe o que ele respondeu? De cachorro louco. E minha mãe falou, ué, e não é? Minha senhora, agosto é mês de Dom Bosco, do fundador dos salesianos, mas como é que ele ia saber que é mês de Dom Bosco? Olha que coisa interessante, né? Aí o padre viu assim, acabou rindo, não fiquei suspenso, pediu desculpas, mas eu passei anos na minha vida com trauma de responder perguntas. mesmo assim, quando eu dirigi o Peridomos, evento internacional, fazia uma pergunta, eu queria responder e vinha a história do cachorro louco na minha cabeça. Mas vejam que interessante, o padre não fez por mal, mas as incompreensões que eu tenho com outras pessoas, eu crio profundos traumas nas outras pessoas, traumas que vão levando pela vida. E eu demorei muito, e eu demorei a perceber que se alguém perguntasse direto para mim alguma coisa, eu respondia. Mas mesmo quando eu fui secretário, o governador perguntava uma coisa em geral assim, qual é o projeto que vocês acham que deveria ser apresentado? E eu com a resposta ali ficava assim, não falava nada. E aí eu trabalhando depois, nossa, isso é medo do cachorro louco, de falar uma coisa que de repente aquilo vire algo de vergonha para você, para as outras pessoas. E passou um tempinho ali, na escola falava assim, ah lá, o menino do cachorro louco, o menino do cachorro louco, né? Enfim, são cotidianos. O tempo também nos ajuda a olhar isso como poesia. Quando eu passo, eu passei lá com meu irmão essa semana em Lorena, em frente à escola, e lembrei de novo da história do cachorro louco. Estudei anos lá, fui seminarista, queria ser padre, estava lá, e aquilo ficou. E depois eu contava essa história lá, e o padre ria, eu falei assim, nossa, eu achei que você falou aquilo para tirar sardo do que eu estava dizendo. Vejam, até a perspectiva do tempo, e uma mãe amorosa também, porque minha mãe podia ter batido em mim, porque eu fui suspenso, sem saber o que era suspensão, ou não ter acreditado em mim. E eu disse aquilo, eu só falei, não, não é possível, eu vou lá falar com o padre. Essas, essas pessoas especiais, que os dias comuns nos trazem, nos ajudem a fazer com que os dias comuns sejam lindos, a gente está aqui de passagem, minha gente. Mais tempo, menos tempo, algumas pessoas vivem mais, outras pessoas vivem menos, mas a gente está aqui de passagem. Se a gente complicar demais a vida, o que a vida vai fazer da gente? Nós não somos nada, né? Gosto tanto daquele poema Tabacaria, uso tanto esse poema, porque achei ele tão profundo, do Fernando Pessoa. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. Acho que é isso, né? Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. Apariço tem em mim todos os sonhos do mundo. É, tem uma outra história que eu vou contar na outra live, depois, que foi um circo em Cachora Paulista também, que eu passei vergonha por muito tempo. Mas é isso, porque a gente é vulnerável, você está dentro de processos de vulnerabilidade e dentro desses processos você compreende essa beleza dos seus dias, dos dias comuns, do viver os dias comuns, do ser uma pessoa comum, da liberdade que é ser uma pessoa comum. Às vezes você entrevista, né, pessoas que atingiram patamares de sucesso e que todo mundo conhece e tal, e essas pessoas falam assim, nossa, eu queria tanto ser uma pessoa que, comum, é tão engraçado que parece que a gente nunca está satisfeito com o que a gente é. e essa é uma prova de maturidade. Uma palavra bonita da filosofia que eu já usei aqui para vocês chama eu da imunia, eu da imunia, há um daimos, há uma força dentro de mim mesmo e que me dá felicidade. E a felicidade é aquilo que ninguém pode me dar e que ninguém pode tirar. se alguém pode tirar não é felicidade. O meu carro que me dá felicidade alguém pode tirar, então não é felicidade. A minha casa não é felicidade. A felicidade está dentro de mim. A felicidade está na atitude que eu tenho diante da vida, na compreensão que eu tenho da vida. E essa compreensão me faz olhar para os dias comuns e valorizar esses dias comuns. Que a gente não se esqueça da beleza desses dias comuns. Sócrates quando ensinava a peripatética socrática ele andava e as pessoas andavam atrás dele. Aristóteles também gostava de andar caminhando. Eram dias comuns dias comuns que marcaram a história que marcaram a vida. Dias comuns. É isso? Vamos ser felizes nos dias comuns? Deixa eu mandar um beijo para vocês. Às vezes eu consigo ler alguma coisa só que vocês falam mas não dá para ler senão não prestem atenção no que eu estou falando. mas podem ir falando aí depois eu vejo. Eu quero mandar um beijo aqui se vocês pudessem mandar a cidade onde vocês estão se vocês estão bem. Professora Numa 15 quem é aqui? Maite do Ensino Fundamental que legal um beijo para você. Marcilene professora de Lorena está vendo? Marcilene dá aula eu vou contar essa história do cachorro louco Marcilene na palestra para o olha Maria de Londres da Bahia Serena perguntou de você hoje falei nos abandonou um beijo Emiliana de Jaú Guilherme Mariano Imperador de Areias Fátima de Porto Alegre obrigado pelo carinho lembrei do livro do Eclesiastes falando sobre como é trabalhar o ser rico e se preocupar com que os outros não usufruir Curitiba alguém de Curitiba Flávio de Natal e Patinga Minas Gerais Ilda legal muito bom Guimar de Aracaju não Eunice de Aracaju Aldorica de Brasília Maria de São Paulo Campo Grande Rio de Janeiro Cláudia Débora de Curitiba valeu gente muito bom estar com vocês leiam novamente a música Sampa do Caetano para entender o que é esse Narciso acha feio que não é espelho Nazaré Bahia e semana que vem a gente se encontra aqui em mais uma segunda-feira comum uma live comum um momento comum em que a gente respira em que a gente pensa em que a gente compartilha um pouco daquilo que nos faz bem o prazer de estar juntos né é tão interessante essa eu fico esperando às vezes segunda-feira pelo privilégio de poder conversar com vocês de estar com vocês essa semana duas turmas minhas terminaram de faculdade de aula e a alegria que eu tive os filmes que os alunos fizeram agradecendo pelo semestre de aula e as aulas são dias comuns que acabam fazendo parte daquilo que nós somos e se transformando em algo essencial mas comum é o comum que é bonito é o comum que é belo um beijo até semana que vem Mostra é o mesmo oremos que é que o que que é que eu o que é que é que é